Quem me defuma e vive na mulherada Você fica doido e sua vida tá arrastada Quem bebe, fuma e vive na mulherada Você fica doido e sua vida tá arrastada Conheço um homem que tinha até avião Hoje tem um carro velho andando no empurrão A vida dele virou um sarapateco Que tudo que ele tinha gastou lá no cabaré Quem bebe, fuma e vive na mulherada Você fica doido e sua vida tá arrastada Quem bebe, fuma e vive na mulherada Você fica doido e sua vida tá arrastada Ele só andava de carro importado Com a mulherada gasta um dinheiro Mas hoje não tem nem pra comer A vida dele já entrou em desespero Quem bebe, fuma e vive na mulherada Você fica doido e sua vida tá arrastada Quem bebe, fuma e vive na mulherada Você fica doido e sua vida tá arrastada Quem bebe, fuma e vive na mulherada Quem bebe, fuma e vive na mulherada Você fica doido e sua vida tá arrastada Quem bebe, fuma e vive na mulherada Quem bebe, fuma e vive na mulherada E você fica doido e sua vida tá arrastada E você fica doido e sua vida tá arrastada Quem bebe, fuma e vive na mulherada A vida dele já entrou em desespero Quem bebe, fuma e vive na mulherada Quem bebe, fuma e vive na mulherada Você fica doido e sua vida tá arrastada Quem bebe, fuma e vive na mulherada Você fica doido e sua vida tá arrastada Ele só andava batendo de Ferrari Tomando whisky, fuma e nova skin Mas hoje não tem nem pra comer Já tá buscando ela na casa do vizinho Quem bebe, fuma e vive na mulherada Você fica doido e sua vida tá arrastada Quem bebe, fuma e vive na mulherada E você fica doido e sua vida tá arrastada E se bora, fuma e vive na mulherada E se bora, fuma e vive na mulherada Fuma e vive na mulherada Vem pra cá que eu vou te ensinar A dança, a dança do rébole e desce Vem pra cá que eu vou te ensinar A dança, a dança do rébole e desce É muito fácil, é muito fácil de aprender Eu quero ver você se remexer É muito fácil, é muito fácil de aprender Eu quero ver você se remexer Põe a mão no joelho Põe a mão no joelho e começa a remexer Põe a mão no joelho e começa a remexer E vai pra frente e vem pra trás Eu quero ver você se remexer E vai pra frente e vem pra trás Eu quero ver você se remexer Rebola, agora se rebola e desce Rebola, agora se rebola e desce Pra cima, agora empina o bumbum pra cima Empina o bumbum pra cima Empina o bumbum pra cima Remexe o bumbum Alô, Pará, Tocantins, Mayão Tô chegando Vem pra cá que eu vou te ensinar A dança, a dança do rebola e desce Vem pra cá que eu vou te ensinar A dança, a dança do rebola e desce É muito fácil, muito fácil de aprender Eu quero ver você se remexer É muito fácil, muito fácil de aprender Eu quero ver você se remexer Põe a mão no joelho, põe a mão no joelho Põe a mão no joelho e começa a remexer Vai pra frente e vem pra trás Eu quero ver você se remexer Vai pra frente e vem pra trás Eu quero ver você se remexer Rebola, agora se rebola e desce Rebola, agora se rebola e desce Rebola, agora se rebola e desce Pra cima, empina o bumbum Pra cima, empina o bumbum Pra cima, menina, empina o bumbum Transcrição e Legendas Pedro Negri Como é maravilhoso sentar e ver os peixes brincando no rio Como é tão gostoso poder sentir no corpo o vento frio O tiriri do grilo no mato ouço todos os dias para me distrair Porque a mulher que eu tanto amo hoje vive tão distante de mim Em felicidade volta pro meu coração E traz as suas armaduras pra lutar contra o exército da paixão Porque depois que ela foi embora Todo em meu peito se desmoronou E o que resta são as armaduras e algumas raízes daquele amor E o que resta são as armaduras e algumas raízes daquele amor Todo dia ao amanhecer Vejo o sol nascer entre aquelas colinas Lembro a menina A qual me faz sofrer E se o tempo voltasse atrás Juro que nunca mais iria te perder E se o tempo voltasse atrás Juro que nunca mais iria te perder Em felicidade Em felicidade volta pro meu coração E traz as suas armaduras pra lutar contra o exército da paixão Porque depois que ela foi embora Tudo em meu peito se desmoronou E o que resta são as armaduras e algumas raízes daquele amor E o que resta são as armaduras e algumas raízes daquele amor O que resta são as armaduras e algumas raízes daquele amor Eu já sofri, já chorei, implorei e humilhei pra ela Mas tudo o que eu fiz não bastou Pra ganhar seu amor e ser o dono dela Mas hoje eu vou dar um jeito E tirar do peito essa paixão Queijo de ouro demais Deixando incapaz O meu coração Queijo de ouro demais Deixando incapaz O meu coração Queijo de ouro demais E hoje que eu bebo Amanheço na rua Afogando as mágoas A culpa é toda sua Tentando entender Por que perde você Que saudade sua Seu bebo é por ela Seu choro é por ela Seu sopro é por ela É por causa dela Que eu estou aqui Ravelcides.com.br Mas hoje eu vou dar um jeito E tirar do peito essa paixão Queijo de ouro demais Queijo de ouro demais Deixando incapaz O meu coração Queijo de ouro demais Deixando incapaz O meu coração E hoje que eu bebo Amanheço na rua Afogando as mágoas A culpa é toda sua Tentando entender Por que perde você Que saudade sua Seu bebo é por ela Seu choro é por ela Seu sopro é por ela É por causa dela Que eu estou aqui Seu bebo é por ela Seu choro é por ela Seu sopro é por ela É por causa dela Que eu estou aqui Parecia um sonho Uma felicidade assim Mas até que enfim Encontrei você Não imaginava Encontrar alguém assim Mas foi na balada Que você apareceu Conversamos um pouco E a gente se entendeu Hoje você é minha E eu sou seu E eu sou seu Por isso não existe homem Mais feliz que eu E foi na balada Que você apareceu Conversamos um pouco E a gente se entendeu Hoje você é minha E eu sou seu Por isso não existe homem Mais feliz que eu E foi na balada Que você apareceu Confesso não existe homem Mais feliz Eu te amo E eu passei pro Botimã Por isso que eu Falo amor igual Seu no ar E pra contar comigo Minha amiga Rene de Moraes Do Corrozão Coração do Brasil Deixa comigo Marcelo brindou Mas foi na balada Que você apareceu Conversamos um pouco E a gente se entendeu Hoje eu sou sua E você é meu Por isso não existe Mulher mais feliz que eu E foi na balada Que você apareceu Conversamos um pouco E a gente se entendeu Hoje eu sou sua E você é meu Por isso não existe Mulher mais feliz que eu E foi na balada Que eu te conheci Confesso não existe Mulher mais feliz Eu te amo tanto E pra sempre vou te amar Por isso que eu Falo amor igual Seu no ar Eu te amo tanto E pra sempre vou te amar Por isso que eu Falo amor igual Seu no ar E eu até Me ligou, me chorando e soluçava, Implorando o meu perdão, me impedindo pra voltar. Disse que está tão carente, mergulhada em solidão, E só agora percebeu, que seu grande amor sou eu, Ainda sou o dono do seu coração. Eu me lembro aquele dia em que você saiu, Gritei, chamei seu nome, você nem me ouviu, E por aí sem fumo foi se aventurar. O tempo passou, você não quis voltar, O meu coração cansou de te esperar, A dor de um amor só o outro amor pode curar, Já tem alguém no seu lugar. Disse que está tão carente, mergulhada em solidão, E só agora percebeu, que seu grande amor sou eu, Ainda sou o dono do seu coração. Eu me lembro aquele dia em que você saiu, Gritei, chamei seu nome, você nem me ouviu, E por aí sem fumo foi se aventurar. O tempo passou, você não quis voltar, O meu coração cansou de te esperar, A dor de um amor só o outro amor pode curar, Já tem alguém no seu lugar. Já tem alguém no seu lugar. Ravel Cedês Eu me sinto desprezado, o homem abandonado, Sem você em minha vida, Já descobri que eu, sem você eu não sou ninguém, Meu destino é sofrer. Você é minha paixão, a dona dessa canção, A razão do meu viver. Venha sentir o meu afeto, Dividir o mesmo teto, Ser feliz eu e você. Venha sentir o meu afeto, Dividir o mesmo teto, Ser feliz eu e você. Você é minha paixão, já cheguei à conclusão, Que é só seu meu coração. Ô mulher da minha vida, Minha paixão preferida, Sem você não sei. Ô mulher da minha vida, Minha paixão preferida, Sem você não sei. Não tenho luxo e nem riqueza, Tenho amor sincero e puro, E entrego a você. Se quer amor e respeito, Ser tratada com carinho, É desse jeito que vai ser. Se quer amor e respeito, Ser tratada com carinho, É desse jeito que vai ser. Você é minha paixão, A dona dessa canção, A razão do meu viver. Venha sentir o meu afeto, Dividir o mesmo teto, Ser feliz eu e você. Venha sentir o meu afeto, Dividir o mesmo teto, Ser feliz eu e você. Você é minha paixão, Já cheguei à conclusão, Que é só seu meu coração. Ô mulher da minha vida, Minha paixão preferida, Sem você não sei viver. Ô mulher da minha vida, Minha paixão preferida, Sem você não sei viver. Não tenho luxo e nem riqueza, Tenho amor sincero e puro, E entrego a você. Se quer amor e respeito, Ser tratada com carinho, É desse jeito que vai ser. Se quer amor e respeito, Ser tratada com carinho, É desse jeito que vai ser. Se quer amor e respeito, Ser tratada com carinho, É desse jeito que vai ser. Amigo, daqui eu não vou sair Eu vou anoitecer e amanhecer nesse bar Porque sem a minha amada A vida não tem graça Vivo sem ter alegria No bar é minha diversão Tomo pinha com limão Pra curar minha paixão Porque depois que ela foi embora A felicidade em mim acabou Porque depois que ela foi embora A felicidade em mim acabou E é por isso que eu bebo e choro Amanheço na rua É grande o sofrimento Pra você lamento A minha dor E é por isso que eu bebo e choro Amanheço na rua É grande o sofrimento Pra você lamento A minha dor Porque se ela não voltar Amigo Não sei o que vai ser de mim E manda a loucão pro amigo Paulista Que por onde passa Toca o som do Marcelo Brito Vai a minha diversão Vai a minha diversão Tomo pinha com limão Pra curar minha paixão Porque depois que ela foi embora A felicidade em mim acabou Porque depois que ela foi embora Porque depois que ela foi embora A felicidade em mim acabou E é por isso que eu bebo e choro Amanheço na rua É grande o sofrimento Pra você lamento A minha dor E é por isso que eu bebo e choro Amanheço na rua É grande o sofrimento Pra você lamento A minha dor Porque se ela não voltar Amigo Não sei o que vai ser de mim Epa, choro Epa, choro Amor Amor Eu já estou desgostoso da vida Parece que não vou achar uma saída Pra me voltar a sorrir Tudo que eu podia fazer Pra te esquecer Confesso o que eu já fiz Já rasguei aquelas fotos E nós dois abraçados Assim todas que tem E você do meu lado Mas eu não consigo te esquecer E o que me resta agora é pegar o avião E cortar os ares com mais de mil O que faça brilho Eu tenho que esquecer aquele amor Ficar apaixonado não me viu Eu tenho que esquecer aquele amor Mas eu estou doido Apaixonado por ela Estou aqui sozinho na solidão Eu estou mergulhado na paixão Doido Por ela Por ela Vem pra cantar comigo Amor Estou igual um passarinho Encaiolado Que não vive em bom estado Que vive preso sem nenhuma companhia Que requer a paz Mas já é tarde demais Entrou nenhuma via O que resta agora é pegar o avião E cortar os ares com mais de mil O que faça frio faça calor Eu tenho que esquecer aquele amor Ficar apaixonado não me viu Eu tenho que esquecer aquele amor Mas eu estou doido Apaixonado por ela Estou aqui sozinho na solidão Eu estou mergulhado na paixão Doido por ela Valeu meu amigo Marcelo Brito Muito sucesso pra você viu É o que eu desejo de coração Valeu É o que eu desejo de coração É o que eu desejo de coração É o que eu desejo de coração Não era pra ser assim É o que eu desejo de coração Feito um rio que eu desejo de coração Feito um rio que procura o mar Eu estou tentando te encontrar Mas não consigo sair dessa solidão Feito um passarinho sem seu ninho Não tenho abrigo Estou em perigo Estou em perigo Estou parecendo um menino Sem você Sem você Essa é o que eu quero oferecer Louco de saudade Estou em perigo Estou em perigo Estou em perigo Estou em perigo Preciso tanto te encontrar Louca saudade eu imaginei Estou em perigo Estou em perigo Estou tão sozinho Longe dos seus carinhos Estou parecendo um menino Sem você E essa é do meu amigo Rickson Valeu garoto Eu estou sofrendo tanto E o meu coração reclama Eu me sinto desprezado Um homem abandonado Sem você amor Sinto tanta sua falta Não vou mais lhe esconder Que é tão triste meu viver Só voltei pra te dizer Que você é minha paixão A dona do meu coração A razão do meu viver Agora canta comigo Catrine Fernandes Bom saber Que você ainda me ama Eu também não consegui Te esquecer Sinto falta dos seus beijos E abraços Das palavras tão bonitas Que eu sempre ouvia Para sempre eu te quero Do meu lado Não foi eu que fui embora Não foi eu que te deixei Eu amo você E eu também te amo Eu amo você E eu também te amo Bom saber Que você ainda me ama Eu também não consegui Te esquecer Sinto falta dos seus beijos Sinto falta dos seus beijos E eu também te amo E eu também te amo Eu amo você E eu também te amo Toca essa aí garoto DJ Helio O DJ que arrebenta E simbora, simbora Simbora balançar Com a explosão do forró Quando eu andava a pé Ninguém não me queria Agora eu tô de Amarok A mulherada tá assim A mulherada tá assim A mulherada tá assim A mulherada tá assim Com toda de mim Eu agora tô podendo Tô vivendo numa boa Tô vivendo minha vida Rudeada de mulher Dinheiro, carro No fim de semana Na balada Beijando na boca Até de madrugada Eu beijo mesmo Eu boto de beijar Já que eu tô podendo Agora eu vou aproveitar Eu beijo um, eu beijo duas Beijo três, beijo quatro, cinco, seis E já tô pronto Para beijar mais seis Eu beijo um, eu beijo duas Beijo três, beijo quatro, cinco, seis E já tô pronto Para beijar mais seis Na guitarra Alessandro Silva Alô, Paulista Aquele abraço Andevo, andevo a pé Ninguém não me queria Agora eu tô de Amaroca A mulherada tá assim A mulherada tá assim A mulherada tá assim A mulherada tá assim Com toda de mim Eu agora tô podendo Tô vivendo numa boa Tô vivendo minha vida Rudeado de mulher Dinheiro, carro, no fim de semana Na balada Beijo numa boca Até de madrugada Eu beijo mesmo Eu boto de beijar Já que eu tô podendo Agora eu vou aproveitar Eu beijo um, eu beijo duas Eu beijo três, beijo quatro, cinco, seis E já tô pronto Para beijar mais seis Eu beijo um, eu beijo duas Eu beijo três, beijo quatro, cinco, seis E já tô pronto Para beijar mais seis Música Música